Pois ele teria uma longa jornada pela frente, Elias comeu e bebeu duas vezes e ficou forte o suficiente para caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Oreb, onde ele teria um encontro especial com o Senhor. O Monte Oreb é também designado por Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, você pode ler essa parte em 1ª Reis 19, 5 a 8, esse foi um momento de cuidado e provisão de Deus que não.